Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nor Included na nossa base de todas as conquistas e temos um problema, né? No final da live desse sábado passado, nossa tá chegando em 60 graus já isso aqui mano, no final da live do sábado passado eu matei algumas, deixa eu ligar mais dois desse aqui, eu matei 5 topeiras aqui e a nossa carne simplesmente desapareceu, desapareceu a nossa carne, não sei onde foi parar, não me pergunto, deixa eu ver o que tem de bom aqui pra gente, 3 ovos de mucura, vou pegar né mano? Vou pegar, não tem nem dúvida, já vai direto, já faz a incubadora, eu preciso resfriar isso aqui mano, preciso resfriar isso aqui, deixa eu colocar uma bomba de líquido aqui ó, colocar aqui e puxar o encanamento aqui, senão isso aqui vai dar muito ruim, puxar pra cá, não, até aqui, até aqui, aí aqui eu vou com canos, pode ser de chumbo mesmo, só ida só, a volta pode voltar de novo, de abaixo só pra trocar a temperatura aqui, é, eu acho que eu vou fazer o seguinte, Acho que eu vou colocar um reservatório de líquido aqui ó, certo? E aí eu puxo um cano pra cá e põe uma ponte aqui ó, e aí eu vou ter uma certa quantidade de água aqui, fazendo um loop aqui, deixa eu colocar a prioridade alta nisso aqui, que eu não posso arriscar isso aqui não. Então, é, eu acho que vai dar tá, eu acho que a gente tem o suficiente, a gente precisa só de 100 mucura pra completar o desafio, só que a gente tem topeiras né, e as topeiras elas vão dar um adianto aí na carne pra gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui, como é que tá, quanto falta pra finalizar o, a conquista né, desafio não, a conquista. É, carnívoro falta 335 mil né, falta. Quando chegar no ciclo 85, daqui uns 10 ciclos mais ou menos, eu acho que eu vou começar a estressar um duplicante pra ele ativar o, o, o boca nervosa né, pra ele começar a comer sem parar. Mas por enquanto, eu acho que eu ainda não preciso não, por enquanto tá de boa. Lama frita, alface e churrasco, eu acho que eu já poderia começar a dar churrasco pra todos eles né. Deixa eu ver, eu faço mais um pouco de lama pra eu manter mais uma prioridade 9 aqui. Eu poderia também trazer uns ovos daqui né mano, esse bicho falta quanto pra ele botar o ovo. Acho que eu vou me preparar aqui ó, pra esse ovo de pacu. Vou colocar aqui e aqui. Esses dois ovos aqui nem deveriam tá aqui dentro. Oito criaturas, tá apertado aqui ó. Esses dois ovos de pipe nem deveriam tá aqui mano. Deixa eu trazer eles pra cá. Ovo de criatura, ovo de cutia. Primeira prioridade lá, pronto. Ele tá atrapalhando o meu ovo. Eu tenho muito ovo de... Não, por enquanto tá de boa. Aqui é ovo de topeira, ovo de topeira, topeira. E topeira, quatro ovos de topeira. Não preciso tudo isso. Mas se faltar pra alguma coisa a gente troca. Eu preciso primeiro fazer esse troço aqui funcionar aqui. Porque senão vai pegar fogo essas... Vou puxar esse cabo aqui, né? Só que de churro. Vou acelerar isso aqui. Então, eu não faço a mínima ideia o que aconteceu com a minha carne. Sei que ela sumiu. Tá, vai fazer falta. Era 80 mil de carne. Com 80 mil de carne, eu acho que a gente faz... Cada topeira, você consegue fazer 40 mil... 40 não, 20 mil calorias de churrasco. Porque elas dão 16 mil calorias de carne. Quando você converte pra churrasco, dá 40 mil. Dá 20 mil. E vai fazer falta. Mas eu acho que vai ser tranquilo. Isso aqui tá aí sob pressão. Quando ele ficar em dormência, a gente troca. E vamos começar a fazer aqui a parte do resfriador aquático. Vou colocar um resfriador aquático de aço aqui dentro. Pra começar o sistema. Deixa eu ver o que mais. Eu preciso começar a resfriar essa água aqui. Que é a água do nosso oxigênio. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o encanamento. Aqui vai ser a entrada. Passa por aqui. Sai por aqui. Sobe aqui. E vem pra cá. Certo? É, até aqui. Aqui eu preciso resfriar um pouco essa turbina. Então aqui eu preciso deixar um pouco de cano. Pera aí. Primeiro vamos descer o cano da... Hum, isso aqui tá errado, hein, mano. Isso aqui não pode ficar aqui, não. Isso aqui tá errado. Senão vai trocar a temperatura aqui dentro aqui. Acho que eu vou deixar isso aqui no vácuo, viu, mano. Tem um pouquinho só de dióxido de carbono lá. Vou colocar a bomba aqui, ó. E vou puxar isso aqui. Pra cá. Dióxido de carbono. Tem que tomar muito cuidado, senão eu não vou conseguir completar isso aqui, mano. Pela quantidade de mucura eu consigo. Eu tenho que tomar cuidado só com a alimentação dos duplicantes agora. E eu preciso de mais energia, né, mano. Eu não tô produzindo a quantidade de energia suficiente. Vou fazer aqui, então, ó. Deve ter colocado esse aqui em um bloco pra baixo, né. Quatro de altura. Hum, broga. Bloco de malha. Minério de pó. Vou fazer isso aqui com quatro de altura. E aqui são três de altura. Tem que subir mais um pouco isso aqui. Acho que eu vou fazer uma estação de energia. Mais uma estação de energia, né. A hidrogênio aqui, ó. Vou ser obrigado. Aqui sai. Dá pra pôr três de cada lado, né. Seis e eu interligo tudo com esse cabo potente aqui, ó. Cabo de alta potência. As topeiras, elas são filhote ainda. Mas, se eu não me engano, o mesmo filhote, elas geram a quantidade de carne necessária. Ó, tem mucura aqui embaixo. Vamos trazê-las pra cá. Ah, tá. Lembrei porque que eu abri isso aqui, ó. Porque aqui eu vou fazer um ponto de soltura. E aqui eu vou trazer o excedente das... De mucura. Desses dois, quatro... Desses seis estábulos aqui, o excedente de mucura vem pra cá. Então, as primeiras mucura a morrer são as que vão estar aqui. E esperar esse ovo aqui, né, mano. Desse... Cadê? Ele tá... Ele tá com selvageria em 90% ainda, mano. Mas ele vai botar uns ovos ali, mano. Então, eu já vou me preparar. Ok, os ovos da cutia já estão aqui. Aqui eu vou iniciar o processo de resfriamento. Aqui eu vou tirar esse cano, porque esse cano tá errado. Porque eu vou inverter. Vou inverter tudo isso aqui, na verdade. Vou inverter tudo esse cano aqui. Vou colocar pra saída de ser aqui, ó. Aí aqui eu consigo liberar um pouco de temperatura. Ok, aqui não tá mais apertado. Isso aqui sai, isso aqui sai. São seis, né? É, seis cabem. Daí sobra. Eles ainda nem terminaram os canos aqui. Preciso acelerar um pouco. Muito devagar. Preciso gerar mais energia, porque na hora que eu começar a colocar os ovos de mucura aqui... Não vai dar conta, não. Por enquanto tá dando conta, né? Os geradores, mas... Eu deixei duas... Duas aqui desligadas. Pra ficar cinco ligadas, cinco eu consigo manter. Ó o sisteminha aqui que eu automatizei aqui de jogar água lá pra baixo. Tá funcionando de boa. Acelera isso aqui, que eu vou colocar aqui um esqueminha pra soltar peixe. Um ponto de soltura de peixe aqui. E um alimentador de peixe. Vai dar pra criar uns pacus ainda. Até o ciclo 90, mais ou menos, dá pra colocar uma quantidade razoável aqui, eu acho. Esse pacu aqui deve estar quase... É, 85. Tá abaixando. 20% por ciclo. Menos 20, mas se eu vai... Não, menos 15% por ciclo. Desculpa. É... Ele tem mais cinco de aumento, né? Ó, levando a mucura. Já tem oito aqui. Já tem oito aqui. Aqui ainda tem seis. Ele vai trazer mais dois pra cá. E depois vai começar a trazer as mucuras pra cá também. Muita mucura anciã. Não esperava que... Fosse pegar tudo isso, não. Tá, vamos acelerar mal um pouco. O duplicante... Estressado. Eu acho que o Psycle é o nosso duplicante que vai pro... Que tá estressando fácil assim. Se ele for boca nervosa, é o próprio. Perfil... Boca nervosa. Ah, é ele que vai rodar. Já, já ele vai... Vai sentir o peso. É... Fechar aqui. Droga, vou ter que descer isso aqui em um bloco. Mas eles nem terminaram ainda aqui, mano. Então eu vou aproveitar e vou fazer agora já. Antes que eles terminem. Pera aí, deixa eu só contar aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Não precisa tirar, não. Não vai me atrapalhar agora, não. Depois a gente mexe com isso aqui. O importante é resfriar essa parte. Um desses blocos aqui tem que tirar. Tem que ser o adaptador aqui. Isso aqui é pra tirar o ferro depois. Caramba, ter perdido lá as topeiras. Nossa, zoou muito o meu jogo. Perdi daquela carne lá, mano. Aquela carne lá, ela ia me garantir tranquilo aí o carnívoro lá pro 5,90. Mais ou menos, eu ia conseguir completar. Agora ficou apertado, hein, mano. Agora apertou. Como é que tá isso aqui? 88. Olha, ele não comeu do alimentador. Deve ter algo ali no chão. Deixa eu colocar aqui. Mais um alimentador. Na hora que começa mesmo a produção de ovo aqui, é exponencial, mano. O bagulho não para. Eu nem quero fazer o abate de todas de uma vez, viu. Pra quem não sabe, tá? Cada mucura, ela gera um churrasco, tá? A mucura, ela gera 2 quilos de carne, tá? Não é 1 quilo só, não. Tá? Cada mucura gera 3.200 calorias de carne. Eu vi gente aí pensando que ela gera B600 só, mas não é não. São 3.200, tá? Então, cada mucura garante pra você um churrasco. Ó, já encheu aqui. Já estão começando a trazer mucura pra cá, em prioridade 9. E eu vou colocar esse aqui com prioridade 8. E aí, agora, todo o excedente vem pra cá, ó. O bom de colocar aqui, o que que é? É que as mucuras, elas se escondem, né? Elas comem e se escondem. Então, tipo, elas ficam... Elas meio que ignoram o apertado aí, ou mucura demais, tá? Quando elas se escondem. Deixa eu ver. É, mano. Agora é... Tendo uma pesquisa... Ah, tá. Ainda falta ainda um bloquinho ali. Preciso plantar caniço, né? Já tenho caniço disponível. Já devia estar plantando já, mano. Vou plantar aqui mesmo, ó. Um bloco... Onde eu posso tirar a água poluída daqui? Do banheiro, né? O excedente do banheiro. Vou colocar dois caniços aqui. Pronto. Isso aqui eu não preciso mais. Nem isso aqui. Nem isso aqui. Ciclo 78. Vamos nos preparar pro ciclo 90. Se chegar no ciclo 90, vai ter que ter carne o suficiente. Eu vou ter que, provavelmente, colocar mais um... Duplicante pra ajudar... Que isso aqui? Eu nem lembro. Não lembro que eu não vi, né? Uma rola de cloro. Não vai me ajudar nada no momento. Escassez de comida. Loma frita. Tá vendo? Dois quilos de carne faz um churrasco, né? Só que dois quilos de carne são 3.200 calorias. Só que quando transforma em churrasco, vira 4.000. Caramba, eles não conseguem fazer esses canos aqui, mano. Que demora. Eu podia jogar esse petróleo aqui no chão aqui direto, né? É, por enquanto não. Deixa eu transformar isso aqui no vácuo primeiro. É que assim, eles estão com muita entrega pra fazer. Da parte dos ovos e das criações. Plantar dois caniços aqui. Beleza. E aí eles já vão... Vão crescendo aí. Ou então eu poderia tirar o reservatório daqui da frente. Não, deixa assim mesmo. Acho que assim vai ser de boa. Só que quando eles forem no banheiro, né? Vai alimentar o caniço. É, com 11 duplicantes eu acho que é de boa. Ó, preciso pegar essa topeira. Quanto mais, melhor. Já laça ela já. Prioridade 9 aqui. Ó, porque ela já aprontou aqui. Mal chegou e já... Vai, já traz pra cá. Opa, fugiu? Como é que essa filha da mãe fugiu? Até que ele consegue pegá-la aqui? Acho que não, né? Caramba, ela tá no bloco de baixo. Mano, traz pra cá logo. Você tá de sacanagem. Aê, pronto. Pronto. Agora eu tenho 4 topeiras. Ok, aqui é tudo. Prioridade 8. Quantas criaturas tem aqui? Tem 7. Beleza, quase tudo no esquema já. Ciclo 79. Ó, a última mucura vem pra cá. Vai trazer pra cá. Tá lá, liberou a última mucura daqui. Agora todas as outras mucuras vão vir pra cá. E eu quero deixar isso aqui pronto já. Porque quando começar a nascer os ovos de... De pacu aqui, eu já quero começar a trazer. 62%. 61. E eu quero mais energia. É muita entrega, tá? Pra fazer. Por isso que tá assim, mano. Depois que passar essa parte do carnívoro, aí a gente vai diminuir essa quantidade de entregas. Vai dar uma diminuída no ritmo aqui da criação. Ó, eles nem vieram entregar aqui ainda. Dá uma diminuída nesse ritmo de entrega. Já vai ficar mais tranquilo. Porque por enquanto a gente precisa investir muito na criação. Cantou um. Tá trazendo a semente do outro. Deixa eu trancar isso aqui. Trancar. Trancar. Acredito que... 2, 4, 6... Acho que 8 estábulos de mucura é o suficiente pra fazer a conquista tranquilo. 8 estábulos de mucura. Dá pra fazer só com mucura. Com 8 estábulos. Não precisa nem das topeiras. Acho que dá pra fazer tranquilo. Dá pra fazer lá pro ciclo 85, mais ou menos, já ter completado já. Mas aí é claro, se você quiser completar com... Com os duplicantes comendo só, né? De boa, sem usar o Boca Nervosa. Você tem que começar bem antes, né? Quanto mais duplicantes você pegar, melhor. Mas se for fazer com Boca Nervosa, dá pra fazer lá pro ciclo 85. Acho que dá pra terminar o carnívoro. Tá esquentando aqui minha água. Aí, obrigado, hein, mano. Deu trabalhar. Tá sem de comida. Não tem problema. Reprodução 1%. Reprodução 1%. Vai botar dois ovos juntos aqui. Ela demora... Por que elas não estão comendo? Por que elas estão soturno? Para pra ela estar soturna. Tem terra aqui, mano. Será que dá pra pegar mais? Vamos ver se a gente encontra mais aqui. Quanto mais, melhor. Cada topeira é 20k a mais, mano. Lemos Selvagem é 20k a mais. Sente mais energia. Porque na hora que a procura começar a botar ovo, vai ser tudo de uma vez. Eu vou botar tudo nessa bateria aqui, né? Ferro, chumbo... Estou fazendo o cobre, né? Oh, droga. Passei por aqui pelo... Caramba, não terminaram os canos aqui. Olha isso. Vou pegar a focus aqui na hora que começar a chegar os ovos de mucura aqui. Porque quando elas começarem a botar, elas vão botar de uma vez. Porque todas essas mucuras aqui, elas estão praticamente com o mesmo tempo de... De reprodução. 70, 70, 49, 93, 98, 74. Tá vendo? Vai ser praticamente tudo de uma vez, mano. E vai ser bastante mucura... Mucura-ciã. Preciso de mais um duplicante pra ajudar na... Na pecuária, hein? Só dois não tá dando conta, não. Deixa eu ver como é que tá os pontos aqui. Ninguém tem dois pontos disponíveis, mano, pra ajudar. Banuseio. Vestir traje. Vestir traje. Quanto falta? Vixe, você acabou de pegar a engenharia mecatrônica, mano. Tá bom, vai. Pesquisa. A Jana. Suprir. O Otávio. E o Codex. Quanto falta? Eu vou colocar o Codex pra ajudar. E o Otávio. E o Israel. Beleza. Um duplicante com 7 de pecuária agora ia ser bom. Elas não tão... Comendo. Comendo. Mas não tô comendo aqui. Ah, ela acabou de ficar adulta. Ela tem 43 mil calorias ainda, mano. Por isso que ela não comeu. Por isso que ela não comeu ainda. Vou fechar aqui logo. Vai, mano. Trabalha aí. Vai, tira a escada. Obrigado. Alguém tá trabalhando nessa base. Certo, certo. Cabo de automação. Certo. Certo. E... E... Aí fecha logo essa segunda estação aí mano Não tem acesso Vou construir mesmo essa porcaria, não vai ter jeito Aqui pode ser chumbo e cobre Ciclo 82 Medicamento pecuária, mas é flatulento E é fraco Caramba O outro é anêmico Um é braço de lábio, o outro é anêmico O aspirador de ar não tem problema, é ligeirinho Mas não sei, não vou pegar não Mas nem pela comida, é porque não é interessante para mim mesmo Com comida eu já estou tranquilo já Começar a fazer churrasco vai ser só alegria Olha, as mukura já estão vindo para cá, o excedente de mukura já Aqui vai virar um inferno Tudo Será que tem ovo lá já? Caramba mano, que demora Hum, não estou vindo alimentar É tarefa de armazenagem isso aqui mano, é lento mesmo, é muito longe Tem muita coisa para fazer de armazenagem aqui na base É complicado mesmo Deixa para lá esse pacu, na hora que ele ficar lá Depois eu começo a trazer pacu para cá Não vai fazer parte da conquista não, aquele pacu ali não vai fazer parte não Agora sim Vou fazer o reservatório aqui Este cano vai entrar aqui, este cano vai sair aqui E esta ponte vai entrar aqui Agora sim Agora eu tenho energia suficiente Só não fechou o bônus aqui ainda porque falta construir esses dois blocos aqui Cano radiador, tarefa Este cano está de rosca para ser construído, olha isso Certo Sai daqui Libera este hidrogênio Caramba, elas não estão comendo Estão me ignorando Ah, esta aqui comeu, está feliz Beleza Lama frita Arrudo Caniço Só cresce quando Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Não, é este mesmo Deixa assim mesmo Abastece ali Abastece ali o que der para abastecer e no próximo ciclo eles pegam de volta Boncura, anciã, anciã, anciã E agora este aqui vai estar cheio de ovo E tem um intruso aqui Um ovo de topeira aqui Boncura, anciã também Mano, eu vou ter que pôr prioridade 10 para construir este cano aqui, será possível? Construção, prioridade 10 Acredito nisso, porque, mano, isto aqui esquenta demais Ó, já está deixando no vácuo já lá dentro Eles nem fizeram o resfriador aquático Eu queria usar a energia evapora antes do ciclo 100, mas acho que eu não vou conseguir não Olha, aqui garantido Ó, aqui garantido Garantido aqui A gente tem oito Não, seis, né? A gente tem seis estábulos com oito Mucuras Dá 48 Mucuras Isso é metade, né? Isso é metade do que a gente precisa Fora os ovos, né? Mas aí aqui o restante vem para cá Tá, mas isso aqui que a gente tem A gente já tem metade do que precisa Já tem metade da conquista Aqui Só que agora é muito rápido a produção de ovo Tá vendo? Já começou a sair ovo aqui Já já eles começam a colocar aqui em cima já Aí, isso que eu quero, pô Tem que ficar esperto para não encher Não deixar encher este reservatório aqui Eu vou controlar essa temperatura aqui porque isso aqui vai esquentar demais, mano Vai começar a chegar todos esses ovos aí Perdão Olha, construí até a turbina ali até aqui, enfim Quase no vácuo aqui dentro Eu não vou ter como limpar isso aqui agora, vou precisar de trajes Eu queria sair com os trajes por aqui, mas tá muito quente, mano Os duplicantes não vão conseguir construir aqui, ó Tá muito quente Poderia ser aqui, ó, os trajes É que eu fiz dois viveiros de... De topeira Mas nem subir aqui ainda, ó Os duplicantes estão enrolados Bom, ciclo 83 Temos metade da conquista aqui garantida Já em mucuras Né? Fora as que estão em ovos já E aí, mano Coisa de... Cinco ciclos, não é isso? Reprodução... É, se ela não tiver, é soturna, né? Tem um pouco do picante com... Para alisar essa quantidade toda de mucura, mano Colocar mais um engenheiro elétrico aqui Aí o Otávio e o Codex É, o Otávio já vai pegar mais um ponto Ele vai ajudar na pecuária 21.000 calorias Tem 14 de alface E 7 de lama Eles estão trazendo alface para cá, então Então, tem 12kg de alface Olha lá, começou a entrar os ovos tudo de novo aqui, ó E aqui eu já posso deletar essa ponte aqui Não, é essa Não, esse cano aqui eu tenho que tirar Esse cano aqui eu tenho que tirar Isso é uma conquista também, né? 100 geradores Atualizar 100 geradores é uma conquista Ó, consegui manter a temperatura aqui agora Aqui ele já ganhou um ponto Beleza, o Otávio vai ajudar na pecuária Precisa de mais gente para abraçar ovo aí Para alisar a criatura O Otávio e o Codex também vai fazer a mesma coisa Só que o Codex ainda falta um pouquinho de ponto Falta 530 de experiência 520 na verdade Essas mucuras aqui debaixo aqui elas não são alisadas, tá? Elas... Ficam aí no... Na natureza mesmo Aí, agora sim 17% por ciclo Essas mucuras aqui elas vão conseguir botar o ovo Mucura não, essas topeiras Elas vão conseguir botar o ovo E o ovo delas ainda vai dar uma topeira Que vai trazer para cá e ainda vai virar carne A tempo de finalizar o... O desafio O desafio não, a conquista Espero eu, né? Consegui fazer aqui ficar em loop Isso aqui vai conseguir segurar bastante temperatura Já isso aqui vai estar lotado Deixa eu ver se agora estão conseguindo 17% por ciclo E agora está dando certo Tem mais um ovo garantido para cada mucura aqui dentro Então... É, aqui já deu Já deu Tem mais um ovo garantido para cada uma Fora as mucuras que tem aqui embaixo Mais as topeiras Eu já tenho o suficiente já Talvez eu faça mais uma churrasqueira Porque na hora que começar a produzir churrasco Caralho, eu fiz duas vezes com o material errado Vou ter que colocar alguém para... Para ajudar a produzir churrasco E aí eu vou parar completamente a produção de barra de lama E aí eu vou ficar só no churrasco Caramba, ainda não ficou no vácuo aqui, mano Demora demais Demora demais Ficou dormente a fumarola de vapor, olha Dar uma escavada nela e aproveitar para ver quanto tempo ela volta Ok, ok, tudo certo aqui, tudo certo aqui As topeiras voltaram ao normal Muito ovo vai chegar Vamos ver se entra um duplicante para finalizar Não quero omelete Se fosse carne eu pegaria Terra Monjo topeira Criatividade, construção e força Nossa Não é moda, vou pegar o omelete Porque fazer o quê? Lama frita, alface, omelete, angufruti Bom, vou finalizar esse episódio por aqui Porque aí no próximo episódio A gente completa a conquista, provavelmente Então vou deixar para a gente... Olha o tanto aqui embaixo Eu vou deixar o próximo episódio para a gente completar essa conquista A gente se vê lá Espero que dê tudo certo, valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo